Beleza, vamo mostrar como é que se faz O que é que se faz? Aumenta o volume! Com licença. Sai fora! Aumenta isso aí! Aumenta isso aí! Aumenta isso aí! Nãe, eu não senti um dos... O que é o seu passador? A justiça vem de cima! Não! Ah! O que foi? Soltou você! Corrasta, caramba! Impulso de velocidade! Olha que jogada Sensacional! Inimismo avançado! Uh! Ouviram isso? Uh! Ouviram isso? Uh! Todos os sistemas checados! Uh! 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 Piscina assado na hora! Uh! Tem um push! Uh! 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 Opa! Essa é a minha batida! Primeira rodada ganha! Ponto ação! Um... A zero! Impulso de velocidade! Ponto de paz e tranquilidade! Aumenta o volume! Eu não sou de ficar ator! Que jogada... Que jogada sensacional! Aí! Sacação! Cinco, quatro, três, dois, um. Naquilo que jogada... Aura disso aí! O que é isso? 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 O que é isso?